A triagem neonatal é uma estratégia preventiva em saúde pública que possibilita a eliminação ou amortização das sequelas e diminuição da mortalidade infantil, associadas a cada uma das doenças que podem ser diagnosticadas de 0 até 30 dias de vida, cujo teste do pezinho é um modelo histórico bem sucedido. O Serviço de Referência em Triagem Neonatal Cipói da Unicamp organizou no dia 26 de junho um encontro para discutir os desafios em triagem neonatal. A triagem neonatal para a pediatria tem uma importância fundamental porque através dos exames feitos pela triagem que nós podemos fazer o diagnóstico de uma série de doenças que acometem as crianças, principalmente usando a triagem a gente tem a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce e isso promover intervenção precoce. Uma intervenção precoce hoje faz uma diferença muito grande porque você pode atuar mesmo em situações onde você tem o diagnóstico antes de ter a doença. Tem um paradigma da medicina mais recente, a triagem aparece na década de 60 e hoje, principalmente no estado de São Paulo, que a gente tem já o nível de triagem neonatal excelente, cobrindo uma série de doenças que tem uma incidência importante e que anteriormente a gente só fazia o diagnóstico quando a criança já manifestava a doença, já manifestava sinais e sintomas da doença e muitas vezes um diagnóstico tardio, às vezes numa fase em que ela já tinha sequelas, já apresentava sequelas irreversíveis das quais a gente não podia intervir de forma produtiva ou de forma de restaurar alguma qualidade de vida para essa criança. E hoje com a triagem, a pediatria, especificamente as crianças tem um benefício muito grande porque possibilita o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, a diminuição de sequelas, o segmento, né? A triagem isenta não só dos exames de laboratório, mas do segmento. Possibilita o encaminhamento das crianças para o centro de referência. E o departamento de pediatria sempre teve, sempre teve presente, sempre teve considerando a triagem neonatal nos seus ambulatórios, nas suas unidades básicas de saúde, onde nós temos docentes e alunos inseridos e isso tem tornado possível uma abordagem, uma assistência muito mais adequada às crianças. A ideia de se fazer esse encontro é porque a triagem neonatal do Cipói, que é da Unicamp, o Cipói funciona como centro de referência, onde os exames são feitos e vários desafios hoje nós temos com a triagem neonatal porque esse programa abrange uma área muito extensa no estado de São Paulo. Abrange desde a diretoria de saúde de Marília, Presidente Prudente, Bauru, São João da Boa Vista e Campinas. Então, é uma área muito grande com um total de exames, de 10 mil exames por mês do teste do pezinho. Então, é claro que com essa abrangência, várias demandas ocorrem. Então, nós montamos esse encontro para justamente trazer, trazer desde as pessoas, desde os postos de coleta desta região de Campinas e região metropolitana até os gestores dessas regiões mais distantes do Oeste Paulista, porque existe uma demanda muito peculiar pela distância da região. Então, esse encontro com certeza esclareceu vários, vários problemas e isso com a intenção de otimizar e facilitar mais, principalmente, a chegada à criança que deu um teste alterado e encaminhamento dessa criança à assistência, aos ambulatórios de assistência. O estado de São Paulo é o maior estado da União em termos de nascidos vivos. São mais de meio milhão de brasileiros que nascem anualmente no estado de São Paulo. A triagem aeronatal é uma estratégia em saúde pública para que a gente possa fazer o maior número possível de diagnósticos de anormalidades em saúde, do zero aos 30 dias de vida. O ícone da minha área é o teste do pezinho, em que eu diagnostico com uma gotinha de sangue, num papel de filtro, mesmo que a gente usa para coar café da manhã. Eu consigo diagnosticar um grupo de patologias que, se diagnosticadas precocemente, tratadas precocemente, ou seja, bem cedo na vida da criança, eu consigo mudar o prognóstico de vida dessa criança. Por quê? Apesar dessas serem doenças congênitas, ou seja, a criança nasce doente, genéticas, crônicas e incuráveis, às vezes, uma pequena mudança, ou a introdução de um medicamento, ou uma pequena mudança dietética, é capaz de transformar essa pessoa numa pessoa normal, uma pessoa capaz de ser inserida socialmente, de se tornar um adulto com governabilidade, um adulto com inserção social total. Isso é importantíssimo, tanto do ponto de vista da pessoa, dos direitos desta pessoa, mas sim enquanto família e sociedade, porque a promoção dessa assistência, que, de certa forma, já está automatizada no estado de São Paulo, nós temos uma cobertura de 100%, esse é um programa exitoso, nós temos 1.828 pontos de coletas do teste do pezinho, isso está inserido na cultura da saúde, na cultura das famílias, ou seja, o bebê nasce, todo mundo já questiona quando será coletado o teste do pezinho, e isso transformou uma ação que foi embutida dentro da cultura do cuidado das crianças recém-nascidas. E com isso a gente consegue, então, promover uma qualidade de vida, uma melhor inserção social para essa parcela. Mas, mais importante do que a gente dizer para as famílias, a gente não faz só um programa de seleção de doentes, nós dizemos aos outros, a grande maioria deles, que os filhos deles são perfeitos, que os filhos deles não têm essas doenças, né? Doenças que podem, sim, gerar deficiência cognitiva e intelectual, retardo mental profundo, doenças que podem determinar múltiplas internações hospitalares, degenerações progressivas orgânicas, perdas, inclusive, de quantidade de vida. Isso é importantíssimo para todas as famílias. Legenda Adriana Zanotto